Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chip trazendo mais um vídeo pra vocês. Lista full, meu amigo. Seguinte, vamos gravar aí de Beretta MX4Storm. Mano, o pessoal me pediu, cara, e eu fiquei enrolando, tô trazendo um... acabei não trazendo. Bom, levamos o primeiro ali, né? E o que que essa arma tem de bom? Arma de engenheiro capaz de trocar tiros com arma de fuzil, cara. Eu acho, e ainda mais pro TK2, né? Tá bem alto o jogo aqui, né? Mas é mais pro caso mesmo de ser na TK2. Porque com a vinda... Caralho. Caralho, o cara me deu uma rajada. Com a vinda do TK2, as Warbox, todo mundo sabe, saíram, né? Do competitivo. E o que acontece é que abriu um... Vá... Não, mas uma coisa muito vaga, velho. Do engenheiro, velho. Caralho. Abriu aquela coisa, mano. Assim, tipo, muito vago, velho. Do engenheiro. O engenheiro ficou... Praticamente sem arma pra poder jogar. Pra poder... Jogar competitivamente, lógico. O que acontece? E a classe de engenheiro nos... Nos jogos, cara, é uma das classes mais importantes. Porque consegue fazer coisas muito, 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 muito importantes, cara. Defusar mais rápido, plantar mais rápido. É uma... Consegue recuperar... Recuperar o... O colete da galera. Então... É uma turma muito legal. E essa Beretta M4, você consegue tá trocando tiro com fuzil, cara. Com alguns fuzil, né? Então, e... E além de ser uma... 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 LMG... Você consegue tá trocando tiro bem rápido com os outros players. Bom... Provavelmente, é... É a... Provavelmente, não. É a arma que eu tô jogando quando eu tô de engenheiro, né? Por conta... É a sua... É a sua cadência e a sua facilidade em jogar. Então... Fica bem jojê jogar com ela, mano. Ela é muito gostosa de brincar, de jogar num... Uma partidinha. Porque ela é uma arma bem mentirosa, mas bem mentirosa, mano. Eu não falo muito. Bem mentirosa não é pouco, mano. Ela é muito mentirosa. Eu tô curtindo pra caralho jogar com ela. É... Não tinha... Não tinha jogado ainda. Não tinha prazer de jogar com ela. Mas... É uma arma que vale muito a pena você estar comprando aí. Eu ia comprar um mês dela. Tá valendo muito a pena mesmo. Eu tô... Ah, caralho. Curtindo pra caralho jogar com ela. É isso aí. Bom... Vamos tentar fazer umas... Tentar fazer umas... Tentar fazer umas coisas na consciente aqui. Porque a gente tá só jogando na... Puxando vocês dos caras. Puxando vocês dos caras. Puxando os caras. Puxando os caras. Puxando eles posicionar. Puxando os caras. Puxando eles... Puxando eles posicionar. o cara tá quase negativo foda aqui cara meio que quase negativo bom eu vou apertar F5 aqui a gente tá com remoto depois o outro daqui pariu velho todo mundo ganhou assistência de tudo ali agora que bosta eu vou gravar meio que tá ficando só fácil no geral meter um esmaga aqui mania eu não consegui ainda porra chateado plantar uma caizinha aqui play aqui play aqui é que eu nascer mano é não 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 ainda não sou tão viciado não 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 não